Essa com toda a certeza foi uma das cenas mais aleatórias de One Piece. Eu tava tranquilo assistindo o episódio quando me deparei com esse momento. O Frank apareceu do nada de um jeito muito peculiar, deixando todo mundo chocado com aquela situação. Porém, o melhor de tudo foi a reação do Luffy na hora. Luffy na hora. No! Wari, Wari! Obrigado, néi-chan! Franky工房特製! Estou-ryou! Mandei!